Boa noite, parabéns pela vitória. Avaliar o desempenho do Botafogo nesse jogo, acho que é uma redundância, foi bem demais. Então, mesmo assim, eu vou falar, aonde o Botafogo deixou esse jogo ser tão fácil? Primeira resposta, e a segunda, eu queria que você comentasse a atuação do Serginho, o volante. Muitas vezes criticava o Serginho, mas no meu ponto de vista, essa partida foi bem demais. Boa noite, realmente conseguimos fazer uma grande partida, do início ao fim. Eu acho que o principal, eu já tinha até alertado os jogadores na preleção, para que a gente respeitasse o adversário, mesmo eles estando em uma posição na tabela ruim, mas é um adversário com jogadores de boa qualidade, jogadores rodados, experimentados. Então, a gente tinha que ter um respeito muito grande. Então, os jogadores entenderam muito isso, né? E respeitar também a camisa do Joinville. Então, os jogadores entraram desde o primeiro minuto, desde o aquecimento, muito concentrado, muito focado. É claro que o gol no início do jogo, de uma certa forma, ajudou bastante para isso, porque a gente passou a ter uma tranquilidade maior no jogo, e conseguimos trabalhar bem a bola dos dois corredores, né? Corredor direito, corredor esquerdo, corredor central também, mexendo na defesa deles. A gente avaliou algumas situações dos jogos anteriores do Joinville, que eles tinham dificuldade, e a gente tinha que estar sempre colocando a bola em movimento, circulando, para mexer com a defesa deles. Conseguimos fazer isso durante quase toda a partida. E no final do primeiro tempo, conseguimos o segundo gol, que também deu uma tranquilidade. E no segundo tempo, a gente abertou no vestiário, que era para voltar com seriedade, com foco, sabendo que o 2x0 é sempre um placar um pouco complicado, que nós teríamos de voltar com o máximo de seriedade, para tentar fazer o terceiro gol e ter o controle do jogo. E conseguimos fazer isso. Oi, Beto. E penso eu também, em cima do que você perguntou, em relação ao Serginho, é um jogador que eu conheço bastante, tem sim as suas limitações, mas de um modo geral, é um jogador que para a equipe é muito importante, aquele cão de guarda, jogador que destrói jogada ali no meio-campo. Acho que toda grande equipe tem que ter esse jogador, o jogador, digamos assim, aquele operário, aquele jogador que não vai ser tão vistoso para o torcedor, mas que para a equipe é importante. Então a gente acaba abordando ali o Serginho, em algumas partidas o Yuri faz esse primeiro, essa função de primeiro volante, quando nós temos o Everton Leandro, o Everton Leandro faz o segundo. Eu acho que é uma posição, ainda temos o Justa também, que ainda não estreou, é uma posição que nós temos bons jogadores. Terminamos com 11. Terminamos com 11, até que fim. Quando é, parabéns pelo resultado, eu queria que você falasse da importância desse resultado para a sequência que você tem fora de casa, já pensando também no início do Rituro depois. E essa fase do Jamie, rapaz, em vez de fazer gol, está sendo mais, digamos assim, meio, está servindo mais, dando mais assistência do que balançando as vezes. É verdade, uma vitória importantíssima. A competição está muito equilibrada, muito bolada, a governança, a gente sabe da força, conseguiu se recuperar dentro da competição, conseguiu uma vitória hoje jogando fora, jogando de jogo de fora. Então, é fundamental a gente conquistar esses três pontos aqui, para que a gente tenha aí uma tranquilidade, que haja visto que nós vamos fazer dois jogos no Sul, dois jogos difíceis. E eu tenho certeza aqui que a gente tinha que... Eu sabia que a gente tinha que sair daqui com um bom resultado para a gente ter tranquilidade dentro desses jogos. Em relação ao Jamie, é um jogador muito inteligente, é aquele centroavante que tem mobilidade, consegue trabalhar entre linhas, jogar nas costas dos volantes adversários, ele é muito inteligente, flutua também, consegue sair um pouco da área e trabalhar pelos corredores, dá a opção até mesmo de trabalhar na lateral e a infiltração do meia, e há espaço também para os extremos fazerem entrar na diagonal. Então, é um jogador que... E, além de tudo, não é egoísta, ele sempre se coloca à disposição de jogar mesmo para o grupo, para a equipe, e também foi premiado com o gol no final, e tem certeza que é um jogador que vai nos ajudar muito nessa caminhada. O Conteira, referente ao gol do Porta Fogo, mais uma vez o Tiago, o João Lucas foi o titular, não sofreu nenhum gol, mas agora você já contou com o Tiago Cardoso no bolo de reservas, que você falasse um pouquinho da chegada do Pegorari, se você conhece o trabalho dele, se ele vem só para o campeonato nacional, se ele vem também para o Campeonato Paulista já do ano que vem. Se você gosta, por exemplo, de fazer revisamento de goleiros ou não? Você tem o seu goleiro definido? Quem que é esse goleiro? É, isso aí eu já deixei claro em vários momentos e várias entrevistas. O goleiro titular, o Tiago, ele treinou pouco essa semana, por isso ele não iniciou a partida de hoje, e até porque eu, o João também, vem demonstrando capacidade, passando segurança, e nos deu aí essa possibilidade de trabalhar um pouco mais com o Tiago para, possivelmente, ele deve retornar lá contra o Operário. Mas, de uma certa forma, aproveitou e se apresentou muito bem, para o torcedor, para a equipe, conquistou seu espaço dentro do clube, e o Pegorari veio na última coletiva aqui, antes do jogo, ainda expliquei o motivo, o que representa essa competição para o Botafogo, representa muito no ano do seu centenário, Então, a gente está tentando, junto com a direção, se fechar de todas as formas, até hoje, conversando com o Léo Fran, o nosso gerente, a gente até comentou sobre isso, de pecar pelo excesso. Então, nós não poderíamos correr o risco de ter dois goleiros e o terceiro ser o garoto da base. Não que o Peterson não tenha qualidade, mas é muito jovem, não jogou profissional, e de repente, como aconteceu essa situação da lesão do Tiago, a gente, de repente, chegar no jogo de mata-mata, decidindo o acesso, pode ter uma lesão do João e jogar o acesso com o garoto dos juniores. Por isso, a vida do Pegorari, um goleiro experimentado, já mostrou seu trabalho em outras equipes, e no primeiro momento, vem como praticamente todo o elenco, vem com o objetivo até o final do ano para a busca, para brigar pelo acesso. E a sequência e a direção que vai passar para vocês, é claro que vai depender do aproveitamento do dia a dia do jogador para a sequência do ano seguinte. Contando para o jogo, eu acho que, dentre as várias coisas que o Botafogo tem para lembrar hoje, dessa tela, para a gente, é o fato de ter feito três gols, mas ter criado, pelo menos, mais três ou quatro possibilidades, absolutamente claras do jogo, se o jogo terminasse seis ou sete, não seria exagero nenhum, pelo que produziu o teu time, que eu acho que é um fato a ser comemorado. E queria que você comentasse também a atuação do Pimentinho, não sei se foi impressão minha ou não, mas eu entendi hoje o Pimentinho um pouco mais preocupado em voltar rapidamente para fechar o corredor ali. Bom, a gente fica feliz, mas no jogo, contra o Volta Redonda também, a gente criou bastantes situações de gols, e hoje um pouco mais. Claro que a partir do momento que você faz, vamos conseguir fazer 2x0 no primeiro tempo, de uma certa forma, facilita um pouco, que o adversário vai se expor, vai tentar buscar o gol, e abriu a possibilidade de várias situações de contra-ataque. Tanto é que depois da expulsão, eles recuaram, fizeram duas linhas de vato, deixaram só o grampo lá na frente, aí já dificultou, por exemplo que pareça. Mas a gente procurou trabalhar muito durante a semana, nessas variações de jogada, de tentar entrar pelos corredores, tentar entrar por dentro também, estamos insistindo com a bola aérea também, é algo que a gente está procurando trabalhar, e me deixa feliz, a gente vê essa evolução no todo da equipe, e a evolução individual também dos atletas. O grupo, como eu sempre venho ressaltando, muito determinado, muito sério, muito comprometido, por falta de comprometimento, de seriedade, não vai ser, que vai atrapalhar essa busca pelo acesso. São situações de futebol que pode, de repente, acontecer alguma fatalidade. Em relação ao pimentinha, hoje, realmente a gente trabalhou, a gente queria bloquear as jogadas, eles fazem dobra pelas alternais, a ultrapassagem do Jonas, fazendo a dobra com o Misael, hoje até inverteu lá, com o garoto, e pelo lado esquerdo, o Alex Juan fazendo a dobra, no caso, hoje com o Misael, que rodou naquele lado. a gente teve o entendimento que tinha que bloquear, que era a principal jogada deles. Não conseguimos fazer isso bem, ao mesmo tempo, acaba se sacrificando um pouquinho, ele fica um pouco longe da área. Mas, mesmo assim, criou boas situações de gols, teve chance para fazer o gol, o Emerson defendeu duas bolas boas. É um jogador que, assim como o Jamie também, tem certeza. Vai depender, o futebol, assim, de uma partida para outra, depende muito de como que o jogo vai se desenrolando. Às vezes tem jogo que destaca mais o jogador, às vezes tem partida que vai destacar mais o outro. Hoje foi um jogo que o Felipe, o Garré, realmente o Yuri, foi um jogo que teve a feição deles. Então, mas, que bom que a gente consegue ter essa variação. Quando é um jogador saindo, não sei se por lesão, o que você vai encontrar, que um outro entrando para mostrar a oportunidade, depois de lesões, no caso do Tio e do Plínio, que você comentasse sobre esses dois, se o Plínio preocupa e o Tio anima? Bom, o Plínio, durante a semana, a gente até poupou, ele tinha algumas atividades, ele estava sentindo um desconforto na coxa, e depois, na metade do segundo tempo, voltou a sentir um pouco para a gente não correr risco. Achamos, por bem, mais prudente tirá-lo do jogo. Vamos ver com quem vai se apresentar na terça-feira, com o departamento médico, se vai ter necessidade de fazer uma imagem, alguma coisa assim, ou será mais o que o departamento médico vai passar para a gente se ele vai ter condições de jogar no final de semana. com o Tio, que a gente fica feliz, jogador que foi uma contratação que a diretoria fez um esforço grande para trazer, um jogador de muita qualidade, tive a oportunidade de trabalhar com ele ainda quando era garoto, na base do Atlético Mineiro, com muito potencial, infelizmente, teve a lesão, mas hoje, 15 minutos, que entrou ali, já mostrou todo o seu potencial, sua qualidade, principalmente de o penúltimo passe ali, aquele passe que coloca o atacante na cara do vôo, ele tem facilidade para fazer isso e, gradativamente, a gente vai lançando aí um jogador muito importante para ele. Léo, primeiramente, parabéns pela vitória, pelo bom jogo. Voltando um pouquinho a falar sobre o assunto lateral direito, hoje, Lucas Mendes entrou muito bem e eu queria destacar a movimentação bastante entrosada entre ele e o Yuri, porque em diversos momentos o Lucas estava bem lá na frente e o Yuri recompondo de uma maneira bastante interessante. Quer que você falasse um pouco sobre essa ofensividade que o Lucas tem e esse entrosamento entre as peças do meio campo ali com o lateral para poder proteger bastante quando ele estiver atacando. É isso, como eu sempre falo, é algo que vem com o tempo, né, entrosamento, o jogador conhecer a característica do companheiro, por mais que você treine, mas o jogo em si é falar, fala mais alto e o Lucas realmente é um jogador muito agudo, né, então precisa até de uma proteção. Então, na primeira partida aqui a gente utilizou com o Yuri fazendo esse trabalho de proteção com ele, hoje o Serginho que protegeu um pouco mais e a gente deu liberdade para o Yuri aproximar um pouquinho mais dos meias e encostar também com bola junto com o Lucas. São jogadores que conseguem triangular bem e tem infiltração e em vários momentos ele conseguiu fazer isso, até porque como a gente trabalhou com o primitinho um pouco mais aberto, a orientação era do Lucas entrar por dentro, né, como elemento surpresa. No primeiro tempo ele até conseguiu fazer uma boa jogada, no segundo tempo também umas duas vezes. E isso são situações que a gente tem que aproveitar a característica de cada jogador e tentar explorar, colocar no treinamento que daqui a pouco as equipes começam a uma estudar a outra, neutralizar as principais jogadas e você tem que ter alternativas e que bom que a gente tem jogadores também, por mais que você treine, mas tem a iniciativa do atleta, né. Então o Yuri tem sim essa iniciativa, assim como o próprio Lucas do lado esquerdo ali, o Peri, o Felipe também sempre alternando o posicionamento ali, ora o Peri por fora e o Felipe por dentro, ora o Felipe por fora e o Beri entra por dentro ali, então é importante ter essas variações de jogo. Léo, pelo seu banco de reservas desse jogo do Felipe, você tem Thiago Cardoso, Gilberto, Marcelinho, Matheus Jussa, Guelé Alvansano, Cafu, Caio Vieira, Caio Dantas, Jo, Léon Dersantan, você também é um bom time no banco de reservas, você está satisfeito com o que você tem já para tentar buscar esse acesso, busca mais alguma opção e como administrar esses bons jogadores no banco de reservas? Bom, eu não estou satisfeito, estou extremamente satisfeito, foi um esforço muito grande de todos, de convencimento para que esses atletas venham no clube, a direção se esforçou muito, eu acho que a gente conseguiu formar um elenco bastante competitivo, agora é claro que o futebol do outro lado também tem equipes com bons elencos e a gente tem que trabalhar forte e trabalhar a gente sempre procura passar para eles no dia a dia e todos eles estão tendo esse entendimento, isso que é o mais importante, não tem vaidade, estão todos imuídos com esse projeto do Botafogo. É claro que em algum momento, até hoje mesmo na pré-eleção, passei isso para eles, vai ter jogo que a gente vai fazer uma escolha de um ou de outro, mas sempre mantendo uma base, até por característica, a maioria dos jogadores tem característica parecida um com o outro, então não afeta muito quando você perde determinada peça. É claro que ainda tem inscrições para a possibilidade de inscrições, não vamos mudar muito desse elenco, mas tanto nós da comissão quanto da direção está dentro do mercado com a possibilidade de trazer um ou outro atleta, mas de um modo geral esse elenco aí é o que vai ser a base até o final.